Hoje o vídeo é sobre minha bolsa nova, quer dizer, mais ou menos isso né gente? Na verdade eu venho falar desse perfume aqui que é o New York City Scents É uma inspiração do perfume decadence da casa Marc Jacobs E se você quer saber o que eu achei desse perfume aqui, se vale a pena ou não você comprar ele e investir nele Vem comigo! É difícil não se apaixonar por esse perfume, por esse frasco principalmente gente, ele é muito bem acabado tá? Como eu disse pra vocês, ele é inspirado no decadence de Marc Jacobs, da casa Marc Jacobs Ele é todo lindinho assim, muito parecido Eu vou deixar aqui em algum cantinho a foto do decadence pra vocês verem como que é semelhante Lembrando que essa aqui é uma tampinha tá? Ela é tipo um courinho isso daqui e ela sai assim a tampa tá? Aí você borrifa aqui Ele é uma coisa muito fofa, muito delicada Pra gente que é mulher, nós gostamos de bolsa né? Geralmente a mulher tem aquela coisa de com bolsa né? Ter várias bolsas Eu acho que super, eu super identifiquei sabe? Com esse frasquinho Eu confesso pra vocês que eu sempre quis ter o perfume decadence justamente por causa do frasco Eu nem pensava no cheiro não, ah se o cheiro for bom, melhor ainda Mas eu pensava muito em ter ele por causa do frasco Mas aí eu pensava assim, ah gente, eu não vou, eu não vou pagar assim tão caro Só porque eu amo tanto um frasco Deixa, eu fui deixando, fui deixando até que surgiu a oportunidade de eu obter esse daqui Que é da casa New York City Saints Esse aqui mais especificamente é o número 7527 Tá bom? Eles são identificados por números Esse é o 7527 Então o que acontece? Eu fiquei apaixonada, resolvi adquirir Até porque ele não estava caro Eu não vou falar muito de preços Porque vai variando né? De acordo com o dólar, de acordo com quem tá vendendo Mas o custo dele é assim Eu cheguei já a ver de 40 reais dele, tá? Então assim, vai variando de local pra local Mas eu fiquei muito apaixonada E como eu queria ter a oportunidade de ter essa bolsinha Eu não pensei duas vezes Bom, com relação ao cheiro, gente A gente sabe que o perfume Bom, a gente sabe não, né? A gente conhece, quem conhece o perfume decadência Sabe que ele contém ameixa Que ele contém ameixa no início, papiro no final Ele tem aquelas notas verdes, sabe? E frutada ao mesmo tempo Doce e verde ao mesmo tempo O doce eu acredito que seja da ameixa E o verde é daquelas notas de fundo dele Que eu acho que tem muito a ver com o papiro, sabe? Então assim, ele tem aquele ar medicinal Aquele ar verde Meu marido citou uma coisa que eu achei muito interessante Parece que a pessoa tá arrancando um matinho assim Pela raiz Uma folha, uma coisa verde pela raiz assim E cheirando aquela raiz úmida, sabe? Eu super identifiquei isso nele também Até porque ele tem esse aspecto terroso também Então eu achei muito, muito legal Eu amei esse cheirinho doce com verde Com medicinal, sabe? Eu acho que ele tem aquela linha Aura de Thierry Mugler, sabe? Não é igual, tá? Mas eu acho que aquela linha Aquela linha medicinal verde Com adocicado Eu acho que lembrou um pouco, sabe? Então assim, eu associei Assim que eu cheirei, eu associei Então assim, eu gostei demais dele Tanto do frasco Quanto do cheiro do perfume E agora nós vamos falar de projeção e fixação Ele não tem grande projeção Quando você aplica Ele não é aquele perfume que todo mundo sai sentindo Ele não tem grande fixação também Eu tô falando desse aqui que é inspirado, tá gente? Ao contrário do outro Que é da casa Marc Jacobs Que é o decadense mesmo Ele geralmente tem grande projeção E grande fixação Esse aqui não Eu vou falar pra vocês a verdade Ele durou duas no máximo Estourando três horas na minha pele E projeção também não foi grande Então assim, em questão de projeção e fixação Ele não vai durar muito tempo Eu não vou mentir pra vocês Ele é pequenininho, cabe na bolsa A gente pode retocar Mas falar com você que ele vai durar Não, ele não dura Não fui só eu que falei isso Já teve outras pessoas que tiveram a experiência E falaram a mesma coisa Meu marido também viu que não fixou muito tempo Outra coisa que eu queria falar É que ele é um perfume Eu acho ele bem compartilhável, sabe? Ele tem umas notas nele Que parece que é meio até masculino Eu acho ele super compartilhável Interessante que quando ele vai evoluindo O tempo vai passando Ele me lembra muito aquela balinha tic tac, sabe? Antes de você morder Aquele cheirinho que ela tem novinha Quando você abre a caixinha Eu senti aquele cheirinho no finalzinho Quando ele vai passando, sabe? E eu gostei bastante, bastante Apesar de eu não ser muito fã De cheiros mentolados Mas assim, eu achei muito gostosinho esse aqui Ele dá essa sensação de tic tac no final E assim, gente Dar a nota pro perfume A gente sempre dá nota perfume aqui no canal E esse aqui ele vai levar 8, tá? Vai levar 8 por causa do frasco Por causa do cheiro Que são muito bons, maravilhosos Mas eu vou tirar aí dois pontos deles Porque fixação e projeção Não Fixação e projeção Ele não tem muito, tá? Não vou mentir pra vocês Lembrando que esse frasco aqui Ele é de 25ml Eu acho que tá até assim Muito semelhante a Brand Collection Brand Collection também trabalha Com inspirações Tanto no frasco Quanto no líquido E muitas vezes E eles trabalham com frascos de 25ml Apesar de que esse aqui Eu vi que eles trabalham com frascos maiores também Tá? Então assim Eu achei muito legal Gostei bastante Eu não arrependo de ter adquirido ele Até porque eu gostei tanto desse frasco Tanto, tanto desse cheiro Que eu não sei Não tem como eu arrepender, sabe? De ter adquirido ele Eu gostei demais da conta Então se você tá querendo adquirir ele Queria saber um pouquinho mais sobre ele Tá aí as minhas conclusões Sobre esse perfume O que que eu achei Tá bom? Eu espero de coração Que vocês tenham entendido Eu espero que vocês tenham gostado Agradeço imensamente a atenção de vocês E até o próximo vídeo Tchau